É! Ê PP! Chegando aí com a turma! É esse que é! É tradicional! É tradicional! É o terceiro Tchau. É uma tradição para o nosso discurso, eu acho que está todo mundo, você que é enorme. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.